Gente, mudando de assunto agora, será que é possível traçar aí um perfil de agressores de mulheres? A repórter Tati Sima bateu um papo com a doutora Nelly Macedo, que é a delegada de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Ela que trabalha diretamente com as mulheres vítimas de violência sexual, justamente falando sobre isso, sobre o perfil dos agressores contra as mulheres. Com mais de 123 mil habitantes em Três Lagoas, você saberia olhar para todos os homens da cidade e reconhecer quais deles já agrediram uma mulher na vida? A violência doméstica que ocorre dentro e fora de lares treslagoenses está enraizada na cultura machista e patriarcal do brasileiro. Para barrar as estatísticas, é que a campanha do Agosto Lilás dissemina informação e acolhimento para essas moradoras. Em verdade, nós podemos dizer que hoje qualquer mulher é uma vítima em potencial de violência doméstica, porque é uma violência de gênero. Basta ser mulher para você sofrer a violência. Então, nós temos algumas características que nós vemos depois, quando a violência se instala, porque ela é progressiva. Então, o agressor, na maioria das vezes, leva essa mulher a uma dependência psicológica, financeira. Então, nós reconhecemos nas vítimas essa submissão, uma vítima machucada o suficiente para não reconhecer a sua própria força, para não saber que ela consegue, sim, se reestruturar, seja financeiramente, seja psicologicamente. Ela se vê presa nessa relação. Então, identificar um agressor de mulher não é tarefa fácil. Em geral, esse criminoso não tem características aparentes, como uma arma em punho, como um assaltante, por exemplo. Em muitos casos, sequer possui antecedentes criminais. Então, como é que a gente pode se prevenir desses agressores? O agressor não tem um perfil. Nós encontramos agressores de todas as idades, em todos os bairros, em todas as classes sociais. Infelizmente, a violência doméstica é generalizada. E esses agressores precisam de uma reconstrução, principalmente uma reconstrução cultural, uma reconstrução de princípios. E nós vemos adolescentes, existem atos infracionais praticados em violência, em contexto de violência doméstica, de filhos contra mães. Então, não há como a gente taxar, a gente padronizar o agressor. As vítimas de violência doméstica nem sempre terão hematomas e cicatrizes no corpo. Os sinais, neste tipo de caso, estão ligados ao comportamento. Geralmente, o agressor quer controlar as redes sociais da companheira, interfere na roupa, humilha e até xinga a mulher na frente de outras pessoas. O agressor também pode ser ciumento e possessivo, a ponto de determinar a escolha do casal. Muitas pessoas ficam esperando encontrar uma vítima machucada e pensar ah, ela está com uma lesão, um roxo no olho, talvez seja uma violência. Mas a vítima começa a apresentar afastamento dos familiares, muda o comportamento. Às vezes, era uma vítima que se socializava com mais facilidade, que ria, que saía. Ela começa a ficar reclusa, não retorna ligações, porque ela começa a ser repreendida pelo companheiro ou pela pessoa que está praticando a violência. E esses são os sinais principais. O mais importante é a família, os amigos, se colocarem à disposição. Não julgar, ajudar. A mulher não precisa ser julgada, porque ela é a vítima. É que a violência se apresenta de formas diferentes e não apenas através da forma física. Outras violências também são consideradas, como a violência psicológica, patrimonial, moral e sexual. Se você, mulher, for vítima de alguma dessas violências, não se cale. Denuncie a Polícia Militar pelo 190 ou pelo DISC Denúncia no 180. A Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas também presta um atendimento especializado a essas moradoras. Já são uma delegacia, delegacias voltadas, única e exclusivamente para esse atendimento especializado, humanizado e voltado para acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. 7h54 e ainda sobre este assunto, na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, o presidente do Legislativo, o médico doutor Cassiano Maia, ele apresentou um projeto de lei que visa proteger as mulheres vítimas de agressões. Por indicação de todos os vereadores e dentro das ações em alusão ao Agosto Lilás, mês de luta pelo fim da violência doméstica contra a mulher, a Câmara Municipal de Três Lagoas entregou moção de congratulação aos policiais militares Darlan Leal de Freitas, Wagner Garcia Bersa e Selma de Souza, integrantes do programa Mulher Seguro Promuse. A homenagem visa ressaltar os relevantes serviços de proteção e assistência que a equipe vem prestando às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. O coronel da Polícia Militar, Paulo, usou a tribuna para falar sobre a homenagem, lembrando que desde a criação o Promuse fez mais de mil atendimentos. Atualmente, acompanha 483 medidas protetivas e fazem de 20 a 30 fiscalização para manter o distanciamento dos agressores. Ele destacou que muitas mulheres ainda têm resistência em relação à medida protetiva, mas isso tem reduzido e garantido a maior segurança. O policial ainda agradeceu aos órgãos da Rede de Proteção à Mulher pelo trabalho conjunto. Na mesma sessão, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, apresentou um projeto de lei que visa aumentar a segurança das mulheres. Estamos no mês de agosto. O agosto se faz como referência à proteção à mulher, por isso a nomenclatura de agosto lilás. E é através desse agosto lilás que nós estamos preocupados e fizemos um projeto de lei com o objetivo maior de podermos aumentarmos a segurança da mulher e facilitar o formato com que ela possa estar informando as autoridades de que ela está sendo agredida. Esse é o principal objetivo devido às grandes dificuldades que se tem da própria mulher que está sendo agredida, ela conseguir se expor, ela conseguir atingir e comunicar às autoridades dessa exposição e dessa agressão que ela vem sofrendo. Então, em virtude disso, nós apresentamos um projeto de lei hoje, no dia de hoje, com o objetivo de, na matrícula do seu filho ou na rematrícula do seu filho na unidade escolar do nosso município, que ela consiga, ao preencher a matrícula, que naquele momento também seja colocada à disposição dela um formulário para que ela possa responder e ali ela vai estar indicando que ela está sendo vítima, que ela está sendo agredida, para que daí as autoridades sejam realmente colocadas a tomar alguma providência no sentido de protegê-las. O senhor, inclusive, deu um nome aí que até de uma professora que foi morta. A professora Ângela realmente é o nome dessa lei, porque a gente possa fazer uma homenagem local muito merecida, de forma trágica, e realmente a gente gostaria de estar aí fazendo com que esse projeto de lei seja aprovado, para que a gente reverencie a professora Ângela e que a gente consiga realmente fazer a justiça para as mulheres do nosso município.